Anda para a área, vem para o Ávalos, desviva e cabeça, bala sobra, Ávalos, toca a música, é bom do Argentino Júnior! Gol! O Dianvichio! É isso aí, fica quietinho! Lima, Samuel, Xavier, Marcelo pelo meio, preangulação, coisa linda, olha o Fluxo! Chegando, bateu para o gol, o Ávalos! Caramba, quase né filho? Fluminense deixou... Quase! Alegria para a galera, tricolor, cruzamento na boca do gol, cano, subiu o André, entrou na área, bateu, atirada na carne, vai! Quase, pretinha! Quase que o André faz, né? Faz o quê? É! Girou, cano, bateu, chutou... Tá grave! Quase que o cano trava! Tá grave, filha! Vem do Fluxo, cruzamento, mora na área, sobrou, cano, ajeita, churro! É golaço! Xaviê não, tira a camisa não! É golaço! Xaviê, pretinha! Vai lá, pretinha, pode rodar, pretinha! Vai, roda, pretinha! Olha que golaço, pretinha! De tentar, de longe, de uma goza, cruzamento, vem da área! É golaço! Vai, gol! Deu o pé de neto, deu o pé de neto! Vai, 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 vai! Vamos ver!